Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, 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 eu No carro de fogo, tô aqui no morro Eu sei que o tempo, não vai ficar só, é Vem, 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 vem Ei, 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 ei Música O que é que eu sou? 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 O que é que eu sou?